Oi, hoje eu fui convidada para falar de um livro que tem sido importante para minha formação. Eu escolhi trazer um livro da Marta Rovai, A Greve no Masculino e no Feminino, Osasco, 1968. É um livro importante porque traz a metodologia da história oral para estudar a greve que aconteceu em 68, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. E para além das informações sobre a greve, o livro traz um grande debate sobre o uso da memória, a construção de uma memória coletiva sobre o evento e a importância da greve ali para a vida, no presente, no futuro dessas pessoas. A Marta Rovai, para mim, contribui muito para a historiografia porque ela percebe ao longo da pesquisa uma ausência, um silenciamento sobre a participação de mulheres na greve e quando ela vai investigar o que essas mulheres fizeram, qual foi a contribuição, por que os homens não falavam tanto sobre a participação feminina e por que existia aquele silenciamento sobre a vida das esposas, das companheiras, dos atuantes, dos grandes líderes da greve, ela percebe que para além da atuação no mundo do trabalho, as mulheres tiveram também uma atuação muito relevante a partir do ambiente doméstico. Então, a pesquisa da Marta Rovai usa o conceito de jogos de gênero para poder mostrar como que as mulheres, no seu cotidiano, na sua atuação em nome dos maridos, para buscar ali, para enfrentar a repressão da ditadura, para tentar encontrar seus parentes, elas vão usar a ideia que se fazia sobre a essência feminina e o lugar da mulher na sociedade como um ato político. Elas vão pegar esse lugar, esse discurso sobre o feminino e transformar numa arma contra a repressão, contra a ditadura e em nome da vida, né? Dos homens, dos companheiros que elas tinham nas famílias. Além disso, a Marta Rovai também deixa indícios de uma tentativa das mulheres de participar da greve e um certo impedimento masculino para algumas dessas 200 operárias que tentaram participar do movimento. Então, o que eu acho que esse livro traz importante para a história do trabalho é a ideia de que você não precisa olhar para a mulher e tentar encontrar um lugar para ela na história parecido ou próximo, imitando o lugar masculino. Mas a mulher sendo vista como uma personagem política, ainda que ela estivesse sendo relegada ali ao ambiente doméstico e a mulher como uma atuação de enfrentamento ao Estado, mesmo se utilizando ou reelaborando esse discurso sobre o lugar feminino na nossa sociedade.